Olá, fala galera, olhem só diferenciadíssimo este projeto, grande experiência dos desenvolvedores, like neste vídeo, lançamento galera, às 11 horas da manhã desta sexta-feira, ou seja, amanhã like neste vídeo, vou detalhar tudo para vocês, se inscrevam no canal Gênesis e ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, porque no nosso próximo conteúdo, floquido, claro, dele que eu estou falando, vocês receberam na íntegra uma notificação deste projeto, galera, que está na rede Solana, em sucesso na PINC, eu vou mostrar para vocês, e aí vocês vão acompanhar tudo na íntegra aqui no canal Gênesis, então ativem o sininho, voltaremos com mais novidades, lembrando que nós estamos aqui para levar informações para vocês, não fazemos recomendações aqui, ok, o intuito é levar informações deste oceano gigantesco de criptoativos, mas não fazemos recomendações. Galera, like aqui então, olhem só, para vocês verem, projeto na rede Solana, como eu falei, desenvolvedores galera, com experiência de até 300x em lançamento, tem um marketing agressivaço, está sendo feito, tem um canal deles no YouTube também, olha só que bacana para vocês acompanharem todas as informações, tem também o Twitter, tá pessoal, e o grande Thunder é o Dev, ele que é conhecidíssimo, na verdade, na Web3, pessoal, outro detalhe importantíssimo, grandes listagens a caminho, a galera está falando que não vai parar enquanto não vier a Binance, é isso mesmo, todos os links na descrição tem uma comunidade muito robusta, na verdade, eles estão levando o lema que o projeto é feito para a comunidade, uma comunidade forte, ok, e olha só que bacana, tem a comunidade global com mais de 8 mil membros, já mais de 4 mil online, e tem a comunidade BR que nós estamos presente, olha só que bacana, pessoal, top demais, já olhem ao lado aí, nós estamos em muitos grupos no Telegram, o Telegram do Canal Gênios não para, nós estamos antenadíssimos, tá, ligadíssimos aí para levar as informações para vocês, eu peguei todos os links que estão na descrição aí, e o horário, pessoal, é nessa sexta-feira, amanhã, às 11 horas aí, para vocês acompanharem este grandioso lançamento, próxima explosão meme, graficamente falando, com a estrutura da rede Solana, tá, então, projeto bem diferenciado, olha só como que foi sucesso aqui na Pink, galera, 423 Solanas em pouco tempo de Pink Sale, tá, nós já entramos no projeto, aqui, através da Pink, e agora vem o grande lançamento, eu já sou holder, tem auditoria, ó, tem aqui o selinho de auditoria, então, um projeto aí diferenciado, com uma baita estrutura, e também com auditoria, olha que top, com insult, tá, Floquito, com insult, lançamento, nessa sexta-feira, amanhã, às 11 horas, mais um lançamento, tá, isso aí, de sucesso, e o Canal Gênesis sempre trazendo notícias e informações para vocês, antecipando aí, para a galera que gosta, assim como o canal, deste oceano gigantesco de criptoativos, galera, não se trata de recomendações, ok, nós estamos aqui levando informações, compartilhando conhecimento, um grande mega abraço a todos vocês, e até o nosso próximo conteúdo informativo, claro, não recomendativo, Floquito, aqui no Canal Gênesis, eu vou lá, eu vou lá para o grupo top deles do Telegram, acompanhar todas essas informações, e voltarei em breve aqui para falar com vocês, valeu!